Como se desenvolveu a atuação do feminismo negro Diante da violência contra a mulher negra no Brasil? O movimento feminista no Brasil é o grande responsável Por pautar o problema da violência doméstica Violência contra as mulheres, sobretudo a violência doméstica O movimento feminista, o primeiro movimento, conseguiu pautar Para dentro da legislação a questão específica da violência Então a criação de delegacias especializadas de atendimento às mulheres Se deve à luta do movimento feminista Em relação às mulheres negras Nós, desde sempre, as mulheres negras, as feministas negras Elas trazem essa pauta da violência E a gente traz essa pauta da violência Trazendo a questão da violência racial Então você vai ter crimes de diversas formas cometidos contra as mulheres Mas você vai ter um racismo que vai dizer que essa mulher negra Ela vai ser atingida de forma diferenciada pela violência Por exemplo, na violência doméstica Eu já trabalhei em serviço de atendimento às mulheres em situação de violência E ao ouvir um relato de violência de uma mulher branca e de uma mulher negra Eu senti algumas diferenças Então, por esse imaginário que a gente acabou de falar Por essa coisificação Por essa ideia de que as mulheres negras são pessoas de terceira categoria A forma como essa violência atinge Ela é muito mais diferenciada No sentido da forma como o agressor aborda Então, se você for para o campo da violência sexual As mulheres negras correm três vezes mais risco de ser estupradas Porque elas têm esse imaginário da hipersensualização Se essa mulher negra for lésbica Ela corre mais risco de ser assassinada Porque no imaginário também Se a mulher negra recai sobre ela esse ideal De que ela é hipersexualizada Que ela é boa de cama E que ela é para servir os homens Quando a mulher faz a opção, a escolha De não ter relacionamento com homens Então, ela se encontra mais vulnerável Então, a visibilidade dos índices Que atingem de maior forma De forma diferenciada das mulheres negras É pauta das mulheres negras para dentro do movimento Porque o movimento feminista traz a violência contra a mulher Hoje nós temos a violência contra as mulheres Então, a gente começa a dar um recorte para dentro dos movimentos Olha, não é tudo igual Eu faço uma crítica ao próprio texto da Lei Maria da Penha A Lei Maria da Penha diz Que a lei é para proteger a mulher Independente de cor, raça, religião, idade e credo E eu digo, não Não é independente de... É considerando a cor, a raça, a idade, a religião É considerando Quando você considera que tem uma especificidade Você vai tratar de forma específica Então, para dentro do movimento O movimento feminista geral Ele pauta a violência Consegue dizer para a sociedade Que a violência doméstica, por exemplo Não é um problema da mulher Não é briga de marido e mulher Uma violência precisa ser denunciada O Estado precisa agir Para que essa mulher não venha ao ápice da violência Que é o assassinato Mas a pauta como um todo São as mulheres negras Que trazem para dentro o feminismo E as mulheres negras Elas ampliam a pauta Não é só violência doméstica que a gente sofre A gente sofre uma violência racial cotidiana Então, nós temos que pensar o racismo Como uma estrutura Como um sistema que nega direitos Então, em qualquer problema que você for tratar Você precisa ter em mente Esse recorte racial Então, a gente consegue fazer os recortes Agora, na problemática como um todo da violência A gente ainda encontra dificuldade De visibilizar especificidade A gente consegue dar o recorte Dizer, ó, as mulheres negras são as que mais morrem O número de assassinatos Que recorrem mais ao 80 Então, essas mulheres negras Mas é nessa perspectiva mesmo De fazer o recorte De fazer o recorte De fazer o recorte